Começou, irmãos! Estamos aqui no canal Teado de Vido. Eu teve uma visão... Com os anjos tocando a tombeta. Eu tava dormindo com a Tia Maria... Aí, eu... Ai, Jesus! Assim, como um acidente, se mostra até o acidente. Assim, é dizer, a vinda do noivo vai encontrar sua noiva. A vida somos nós. E agora, pensando que eu preciso dar minhas leis do céu. Então, prepare, Israel, pra encontrar com Jesus Cristo. Mãe Anata, olha, vem assim, ó Jesus. Chega de vídeo! Chega! Ô gente, me perdoa. Ela falou uma parte aí que é verdade mesmo. Nós temos que se preparar. Mas, ela não contou que o anjo tocou a trombeta. Ela tocou, contou. Que os anjos tocou a trombeta e o anjo veio ali no quarto, pegou ela e levou pra cima. E eu perguntei pra ela como foi que ela subiu. E ela falou pra mim que ela subiu rodando. Rodando. E de acordo com que ela rodava, que ela rodava, os pezinhos, as mãozinhas dela, ia crescendo. Bom, teve um vídeo no YouTube, que mandaram, que teve um meninozinho de 3 anos, na mesma idade dela. Ela tem 3 anos. Que, mesma coisa. Que ele teve a visão, ela teve. A mesma coisa. Ela não quer contar no momento. Mas, foi a mesma coisa. E diz que quando o meninozinho subia, ela falou pra mim que quando ela subia também, as mãozinhas e os pezinhos e as pernas dela ia crescendo. E diz que quando ela chegava lá no céu, tava uma mesa posta. E eu perguntei pra ela assim, o que é que tinha na taça? E ela falou pra mim que tinha água. E diz que ela pegava o garfo e melava de comida. Diz que era comida de Jesus. E melava lá na comida e jogava lá dentro da água. E diz que a água não sujava. Aí diz que ela tentava. Aí diz que depois ela pegava aquela taça e bebia aquela água. E diz que ela bebeu da água. Diz que ela bebeu a água todinha. Aí diz que depois ela ia pra um canto e diz que conversava com um bocado de gente. Depois é eu que vou filmar, mãe. Aí diz que ela bebia daquela taça e depois eles iam pra um canto e diz que tinha uma mulher cantando aquela música de Cassiane. Como é que é o nome, Sarah, da música? É o Homem de Nazaré. Isso, o Homem de Nazaré. A Cassiane tem um hino. Ela disse que ela cantava junto com a mulher lá. Como é o nome? Não sei o nome da mulher. Eu acho que é o de Nazaré. Era, de Nazaré o hino. E aí ela cantava. Ela cantava o hino. Junto com a mulher. E diz que depois ela diz que ela via eu falando da palavra lá no céu. Dizendo que lá no céu era paz, era amor, tranquilidade. Lá não ia cuidar de nada, não ia ter casa, o Homem não ia roçar. E diz que eu tava falando desse jeito. Depois é eu que vou filmar, mãe. E diz que depois eles pegavam um cavalo. Daqui, mãe. E ela calvogava. Aí diz que a minha menina mais velha... Diz que a minha menina mais velha perguntou pra ela assim. Mas, Sarinha, você é pequenininha. Você não sabia calvogar. Aí diz que ela falou assim. Você esqueceu? Eu tava grande. Eu não tava mais pequenininha. E diz que ela subia no cavalo. E calvogava com o cavalo. E calvogando em cima daquele cavalo. E diz que ela perdeu a rédea do cavalo. Em vez do cavalo ir pra frente, o cavalo foi pra trás. E aí depois ela conseguiu calvogar, fazer o cavalo ir pra frente. Chegando mais lá na frente. Dizendo ela que ela viu... De acordo com que Jesus calvogava o cavalo. Calvogava o cavalo. A terra ia mexendo. E depois ela diz que viu o globo terrestre. Diz que viu a terra. E lá diz que ela viu os dois homens. Os dois homens. A besta. E o anticristo. Diz que ela viu... A besta e o anticristo. Nisso, ela diz que viu abrir um buraco grande e cheio de fogo. Cheio de fogo. Diz que os dois homens foram jogados lá dentro. E diz que a hora que apareceu o soldado... O soldado... Ela acordou. Quando apareceu o soldado, ela acordou. Então, fica aí. Se tiver alguma brincadeira no meio do vídeo... É porque ela é meia criança. Vocês sabem. É a primeira vez que ela tá tendo esta visão. Espero que você esteja gostado. Ela sabe falar de tudo. Mas, no momento, ela não quer falar nada. Ela falou um negócio aí... No começo do vídeo... Que... Que temos que se preparar. Temos que se preparar. Isso é pura verdade. Quanto mais preparados, melhor. Pra vinda dele. Porque está mais próximo. A minha filha mais velha, ela teve a visão. Já teve três visões. O meu menino mais novo... Ele tem dois anos. Ele não sabe falar. Ele já foi levado para o céu também. Foi arrebatado. Mas, ele não sabe falar. Eu também já fui arrebatada para o céu. Só que eu fiquei em cima das nuvens. O que eu prestei atenção... O que eu prestei atenção... Me perdoa que ela me trouxe um papel aqui. Me... Eu até esqueci o que eu ia falar agora. O que eu prestei atenção nessa visão... Foi que nós... As pessoas que subiram comigo... Estavam todas de asa. E as roupas eram tão brancas... Tão brancas... Tão brancas... Que não brilhavam. Muito. Então, fica aí. Mais um vídeo. Mais uma revelação. Mais uma visão através de Deus. Dá o seu joinha, quem gostou. Dá o seu like. E compartilha para nos ajudar no canal. Fica com Deus. E até o próximo. Tchau, tchau.